Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Edmar Reis Diretamente aqui do bairro Gravatar em Navegantes Santa Catarina Com mais um conteúdo aí pra todos assistir e em prestigiar aí o nosso bairro aí Como que tá o Gravatar hoje? Muito frio 19 graus aí Dá a impressão que tá bem de tardezinha, as luzes tão acendendo já, olha ali De tão escuro que tá, no celular dá a impressão que fica mais escuro ainda Mas é porque tá... O tempo tá bem nebuloso mesmo O Gravatar infelizmente nessas épocas agora de frio sofre bastante, não o Gravatar né, o sul do Brasil Tem esse... Tem esse... Temos esse problema né Olha o cara lá do mar pegando a rede dela Temos bastante esses dias agora com essa... com esse jeito aí né Tá 19 graus agora Sensação térmica Sensação térmica Sensação térmica tá igual Não tá ventando Né Mas o ar tá bem gelado Deu uma estiadinha domingo Né Mas porém aí Segunda-feira amanheceu chovendo aí E tá desse jeito aí Chega de noite Desaba chover aí E vai até no outro dia Vamos conosco nesse vídeo aí Uma voltinha pelo bairro Gravatar Mostrando a todos como tá o bairro Algumas pessoas aí na praia caminhando Andando aí Molecadinho aí Curtindo a bike também aí Não sei Pra mim vai ser novidade ainda também A gente tem alguns equipamentos que vieram aí na câmera Olha, tem um cabo aqui emarrado na rede Tá lá no meio do mar Tem que tomar um cuidado com isso O pessoal preparando aí pra surfar aí O Gravatar é muito procurado Pra surf, né Principalmente essa parte norte aqui Eles falam que as ondas Quebram melhor aqui Como eu não entendo Então eu não posso opinar, né Agora deu uma Um ventinho aí Bicicleta aqui É É bom demais Porque A cidade é plana, né É plana, né Então não tem Não tem morro, não tem nada Se você quiser sair daqui lá no centro Só pela ciclovia aqui Tranquilo Então é É muito fácil É muito rápido Diferente de algumas cidades aí Uma poçona d'água aqui Passando devagarzinho Passando devagarzinho Pra quem quiser conhecer o Gravatar aí Nossos Conteúdos Vão estar no No canto superior direito aí Do seu celular aí Ou com uma prelist Ou com um vídeo que saiu recentemente aí Quiser assistir Prestigiar o canal Né Por favor Por favor E lembrando A gente não tá só mostrando aqui na época do verão Não, não Mas já tá mostrando frio também Época do verão Não Mostrando frio também Como que a cidade se comporta Nessa época agora Porque querendo ou não Aqui é baixa temporada Mas tem lugares aí Serra Catarinense Serra Gaúcha É alta temporada lá Porque Sobrevivem Vem do frio aí Do mesmo jeito que aqui é temporada No verão O sol faz isso aí No inverno É época boa pra eles aí Uma camada cinzenta ali Não sei se é chuva Mas vamos ver Aí pessoal Isso aí conhecendo navegantes Aí conhecendo a Praia do Gravatar Na época do frio também Isso aí Isso aí Isso aí Muitas pessoas assistem o vídeo Agradecem aí Por divulgar aí o bairro A cidade Agradecimento a todos aí também Por estar assistindo E por estar Ajudando aí Pra gente a chegar em metas aí Que são poucas Mas são aí Metas De crescimento De crescimento E o Belvedere Dois empreendimentos de empresas diferentes E sendo construídos E sendo construídos Aí os novos Equipamentos aí Equipamentos aí De ginástica Pra população O prefeito instalou aí No início da praia Aqui no Gravatar Que imensidão de praia Galera Vai ali Uma voltinha Pelo bairro Gravatar Estão zayaque E atingindo a marca De quase 2 mil inscritos Queria agradecer a todos aí Por ajudar A gente na conquistar Essa marca Olha aí Praia do Gravatar Vilinha do São Miguel Lá na frente Show de bola Então pessoal Dei de agradecer A presença de todos Um muito obrigado Uma ótima semana a todos Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo